Opa, fala pessoal, aqui quem falou é o KSZin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de BloxFruits. Galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pra vocês todos os executores atualizados, beleza, que estão funcionando perfeitamente no momento. Tanto pra mobile quanto pra PC, não tá travando. Eu também, além dos executores, vou tá disponibilizando um script insano pra vocês. Com esse script você consegue tá fazendo muita coisa que a galera sempre me cobra aí nos comentários. Além de você conseguir rastrear frutas, pegar seu level máximo aí em menos de 6 horas a partir do level 0, você consegue tá fazendo sua trial, achando ele é da miragem. Eu tô disponibilizando, galera, tudo aí embaixo nos comentários fixados. Se você tiver alguma dúvida, entra lá no meu servidor do Discord, porque eu sempre deixo lá um servidor privado pra vocês estarem farmando, usando quem quiser, a hora que quiser. Então realmente tá valendo muito a pena você tá utilizando, porque além dessas opções eu vou tá mostrando pra vocês de como é que funciona, vou tá mostrando de como fazer e tudo certinho, então presta muita atenção. Bem galera, como vocês podem ver, eu já fiz a execução aqui do programinha, eu tô no mobile no momento, tô farmando aqui na minha conta, que eu sempre tô farmando nela, pegando novos itens. Aí temos aqui também a opção de auto farm level, que é só você tá colocando aqui com o que você quer farmar, se é com estilo de luta, fruta ou espada. E além disso, rapaziada, também temos auto farm candy, que no caso vai tá farmando aí as coisas que são necessitadas, né, pra você tá spawnando o Katakuri V2, que você vai tá spawnando ele automaticamente e vai tá fazendo a quest dele. Como vocês podem ver, rapaziada, o auto farm level tá funcionando perfeitamente, sem bug nenhum, beleza? Você também consegue tá pegando alguns códigos, caso você ainda não tenha resgatado todos. Temos ali aqui o Pirate, que no caso é Raide Pirata lá no castelo que sempre acontece. Auto farm chest com uma opção maravilhosa aí, ó, como vocês podem ver, vai tá pegando o baú de todo o mapa, de todo o servidor. Então qualquer baú que tiver spawnado vai tá rodando, porque vai tá pegando tudo. Galera aí que sempre tem uma dificuldade de achar a Ilha da Mirage, temos ali auto Mirage Island, que vai tá te levando pro servidor em específico, onde tem a Ilha da Mirage. Temos auto Tuxita, auto Yama, auto CDK, que no caso vai tá fazendo a quest automaticamente pra tá pegando pra você. Depois de você pegar a Ilha da Mirage, você também consegue tá sendo levado pro templo e fazendo um trial de algumas raças, que é uma dificuldade enorme. A Minky, por exemplo, também temos a Humano, que é um pouco chata, a Anjo, vai tá fazendo pra você. A gente também encontra ali a opção de Espe Fruit, Espe Play, Espe Island, que no caso vai tá identificando se tem a Fruit spawnado, até mesmo se você tiver uma certa dificuldade em saber qual ilha você tá, vai tá falando o nome dela. Bom, rapaziada, você também consegue tá fazendo sua raid aí sozinho, vai tá solando automaticamente. E eu espero de verdade que vocês gostem, porque realmente tá muito completo, realmente tá muito brabo. Temos ali também a Alto Leviatã, a Ilha da Kitsune, que você vai ser levado automaticamente pro local. E você também vai tá pegando alguns azures, beleza? Então espero que vocês gostem. E bom, galera, pra você tá fazendo a instalação é bem simples, tá? Aproveita e já se inscreve aí se você não é inscrito e deixa o like. Você vai tá vindo aqui um vídeo meu, beleza? Como esse que você provavelmente vai tá assistindo. Clica aqui, tanto em Script Usado, como Fluxo Indrogion Delta, tá? Que vai tá tudo atualizado pra vocês. Aí quando você clica no link, vai tá abrindo o site automaticamente. Aí você desce um pouquinho, aí vai tá aparecendo isso aqui. Bloqueado, clique abaixo para liberar. Aí você clica no anúncio, volta e clica em fechar ali no canto inferior esquerdo. Aí clica aqui em clique aqui para fazer o download. Aí vai tá aparecendo isso aqui, você desce novamente. Aí vai tá aparecendo esses anúncios. Quando você descer, você clica no anúncio, dá um clique apenas e volta, tá? Aí clica aqui em fechar e clica aqui para fazer o download. Aí vai tá descendo novamente. Clique aqui para fazer o download. Clica novamente em algum anúncio, tanto em cima quanto embaixo. Aí vai tá aparecendo aqui. Volta, clica em fechar e clica aqui. Aí quando aparecer esse aqui de novo, você desce. Aí vai tá aparecendo esse anúncio novamente. Você clica em qualquer um dos dois. Aí você dá um clique. Aí vai tá esperando uns minutinhos, uns segundos. Clique em fechar. Aí você desce novamente. Aí vai tá aparecendo aqui esse anúncio. Aí é bem simples, galera. Você clica no anúncio e volta. Dá um clique, espera. Não vai tá abrindo vírus nem nada. Volta, clica em fechar e clica aqui para fazer o download. Aí aqui é uma das últimas etapas. Você clica aqui e identifica que você não é um robô. Clique em where e volta. Aí vai tá fazendo download. Aí você espera essa barrinha aqui encher, beleza? Você espera até chegar a 100%. Como vocês podem ver, tá em 70, 80, 90. É bem rápido, bem simples. Clica em where e volta. Aí vai tá aparecendo isso aqui. 4, 3, 2, 1. Aí você espera alguns segundos. Aí quando estiver completo, você clica aqui em clique em where and to continue e volta. E aí vai tá abrindo automaticamente. Aí vai tá esperando essa barrinha aqui novamente. Aí você espera. Se por acaso abrir esse anúncio aqui, você vai clicar no X, tá? Você clica no X e se abrir isso aí você volta. E aí vai tá aqui ainda, clique em where. Aí vai tá abrindo essa pasta. Aí você espera esses 3, 2, 1 segundos aí. Bem rapidinho. Aí você clica em clique em where e volta. Aí vai tá vindo aqui pro link Mediafire pra vocês. E se por acaso você não tiver o executor atualizado, você vai tá precisando desinstalar o seu Roblox original, beleza? Pode ser na Play Store, pode ser por ali que você desinstala. Eu vou tá pesquisando aqui Roblox. Aí vai tá vindo pra página dele e eu vou clicar ali em desinstalar, beleza? Quando você desinstalar o Roblox original, você vai tá precisando baixar. Pra você tá pegando um script é muito fácil. Depois de você fazer o processo e baixar o script que eu vou tá deixando nos comentários fixado, você vai lá na sua página de arquivo. Aí você vai procurar seu arquivo na pasta do load e vai clicar nele, apertar em abrir, visualizar de alguma forma. Aí quando ele abrir, ele vai te levar pra essa página aqui. Você vai tá copiando tudo isso aí e executando lá no seu executor, que no caso é o Fluxo Indrogene.